Música Durante uma entrevista no programa Papo de Quinta com a terapeuta ocupacional, algumas mães reclamaram da falta do profissional na rede pública para o acompanhamento dos seus filhos. Vamos buscar as autoridades para saber por que não tem, que não abre um concurso, por que não está tendo esse atendimento, já que tem psicóloga, já que tem fono, por que não tem uma TO? A gente vai atrás para saber disso. De acordo com a Secretaria de Saúde, medidas já estão sendo tomadas para que os profissionais sejam contratados. A TO é uma só, ela atende tanto a saúde mental ambulatório como atende o CAM. É suficiente? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O trabalho delas é tão importante na parte psíquica das pessoas que nós somos de várias. Graças a Deus, o Celso, o prefeito, ele entendeu esse problema, ele entendeu. Então, o que nós vamos fazer? Nós somos obrigados a montar o CAPES, formalizar o CAPES, porque a gente cresce cada vez mais o número de pacientes com problema de saúde mental. Aliás, daqui a pouco eu acho que vai passar o normal, das patologias normais, e vai só ficar os psiquiátricos. Por causa da vida, por causa de COVID, um monte de coisa que está acontecendo no mundo. Aí, nós resolvemos fazer uma equipe. Graças a Deus, essa equipe é uma equipe grande. Nós vamos centralizar tanto a saúde mental, o CAM e o CAPES. Então, nós vamos pôr ambulatório, CAM e CAPES, tudo no mesmo lugar. Lógico, calmem, no prédio é o mesmo, mas com entradas diferentes, com horários diferentes, com recepções diferentes. Vamos contratar três, são três profissionais TO, e mais a quarta, que é a que está lá, que já está lá, que é uma excelente profissional, mas não tem perna para abraçar tudo. Isso está já certo para ser contratado, mais um psiquiatra, mais o pessoal de nível básico, que ajuda, que ajuda no agendamento, na divisão dessas turmas. Enfim, nós vamos trabalhar com equipes, para poder atender mais gente e mais vezes, porque da maneira que está, possível, né? Acompanhamos a rotina do Daniel, filho da Débora Cristina, e ela fala sobre a importância desse profissional na vida do seu filho. É tudo, né? É a base de tudo. Porque sem a TO, eu praticamente não consigo fazer nada. Então, o meu filho nunca teve TO pelo SUS, eu tive que pagar um plano para ele poder fazer esse tratamento, esse acompanhamento. Aí você chegou a procurar? Sim, chegamos a procurar, fizemos uma reunião, na época, com o Cássio e com o Carózio, eles foram para a câmera, foram aprovados pela câmera, só que chegou na saúde, o antigo prefeito esbarrou. E aí, até então, você teve que fazer, teve que dar seu jeito para conseguir que o seu filho tenha esse acompanhamento. Sim. Eu tive que pagar um plano particular. Porque a TO é a base de tudo. Porque talvez para as autoridades, é fácil acordar de manhã, colocar uma pasta numa escova de dente, e escovar o dente. O meu filho é uma criança que, para pegar a escova, eu preciso ter um apoio. Para colocar a pasta na escova, eu preciso dar esse apoio. Que é o que uma TO faz, que nem mesmo colocar um tênis, amarrar um tênis, colocar uma bermuda. Eu espero que essa nova gestão da nossa cidade dê totalmente todo o apoio, porque é o que nós, mães de criança especial, esperamos, desejamos. Porque, na verdade, queremos sentir os nossos filhos acolhidos. Porque a inclusão existe. Só que, na maioria das cidades, espero que aqui não seja, seja uma exclusão. Espero que esse novo prefeito acolhe as nossas crianças, dando amor e mostrando que eles não são diferentes. Eles são iguais a qualquer outra criança. Que vai no posto, tem o pediatra para atender. Que hoje, uma mãe vai atrás de uma TO, tem uma TO para atender. Porque, na verdade, eles não são diferentes. Eles são iguais a todos. Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago força, eu pago internet. Então, eu tive que tirar esse dinheiro de onde eu não tenho. Realmente, eu não tenho. Porque, hoje em dia, eu acho que toda criança, é difícil você cuidar. porque é uma roupa que é mais cara, é um sapato que é mais caro. Que nem mesmo o que acontece. O Daniel, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Ele é uma criança muito boa. Ele não é que nem as outras crianças, que pede, ele sabe entender o tempo sim, o tempo certo. Só que, por ele ter essa pequena dificuldade, que nem mesmo ele precisava fazer uma natação, ele precisava fazer uma academia, ele precisava fazer um esporte. Foi onde eu tive que dar, realmente, uma mega apertada para poder contratar o plano de saúde. Quero tranquilizar essas mães que, daqui para frente, só vai melhorar nesse nível, porque nós estamos muito preocupados com isso. E, graças a Deus, o Celso tem essa cabeça de entender e de me ajudar. Porque eu preciso de gente. Eu não consigo trabalhar com um pouco de gente que nós temos. É impossível. Como nós temos aqui, já está tudo aqui, já está no papel, já está pronto. É só acionar a firma para começar a contratar. Inclusive, vamos contratar gente que nós sabemos que trabalha, que sabe trabalhar, tem competência e tem vontade. Podem ficar tranquilas. Até o mês que vem, no máximo, no máximo, nós estaremos com a equipe em funcionamento. Essas mães, hoje, se precisar de uma orientação, como elas podem fazer para entrar em contato com você até que esse processo seja realmente efetivado? Podem contar comigo. toda tarde no ambulatório, porque de manhã a gente vai continuar vacinando indiscriminadamente até sei lá quando, nessa vacina do COVID. Mas toda tarde no ambulatório, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me ligar, que a gente vai estar resolvendo essa questão aí das pessoas que necessitam desse profissional, que é de importância muito grande. A nossa equipe vai acompanhar a criação desse centro de atendimento e também a contratação desses profissionais. Quero agradecer às mães que procuraram a nossa equipe e você também pode fazer como essas mães. Entre em contato com a nossa produção e sugira a sua pauta. Guariba acontece há 10 anos com você. Música 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 Tchau.